Música Olá, esse aqui é o programa Norte, Sul, Leste e Oeste. Na região norte, a mínima é de 25 graus e a máxima de 30. Na região sul, as regiões do Planalto, a média anual oscila entre os 24 e 27 graus, enquanto nas regiões mais baixas, permanece entre 30 e 32 graus. Região centro-oeste, as temperaturas podem variar de 40 nos meses mais quentes e cerca de 15 nos meses mais frios. Região sudeste, todos os estados da região registram temperaturas de 30 a 32 graus. Então, vamos passar aqui para a repórter Mariana, que está aqui na região norte. E aí Mariana, como está o tempo aí na região norte? João, aqui na região norte está muito quente. E aí São Paulo? Pois é Mariana, aqui em São Paulo, aqui, nossa, vai dar uma tempestade daqui a pouco, porque eu já estou vendo o céu aqui, está bem nublado. E pode continuar dando até granizo por aqui, até na próxima semana. Agora vamos passar para a repórter Isabel Iavete, que está no sul. Então, como está aí na região sul? Oi João, aqui no sul, na região do Pão Alto, está bem frio, com chão frio e só de tempestade. Obrigada Isabel. Então, agora vamos passar para a repórter Vitória Kaiser, que está lá na região centro-oeste. E então, como está aí Vitória? Bom João, aqui na região centro-oeste está muito quente, com máxima de 40 graus. Seguimos a achar repórteres na região sudeste, então fizemos pesquisas. E descobrimos que todos os estados da região registram temperaturas de 30 a 32 graus Celsius. Um bom dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.